Fala aí, corões! Voltei! Nesse vídeo, pessoal, tô trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Curiosidades, pessoal! E bom, hoje, como vocês podem perceber, é... parece que tá meio estranho o Minecraft, né? As cores, só tem árvore branca nesse negócio aqui, tá um pouco diferente, porque hoje, galera, eu vou falar algumas coisas que só os jogadores antigos de Minecraft vão conseguir reconhecer, beleza? Então é isso aí, antes do vídeo começar, cara, já aproveita agora e clica no gostei, se inscreve no canal daquela voadora no joinha, e eu quero ver se vocês reconhecem algumas dessas coisas. Bom, é o seguinte, cada coisa que você reconhecer ou lembrar que eu mostrar aqui, escreve nos comentários que você lembrou, beleza? Então é isso aí, e bora pro vídeo! Bom, pessoal, a primeira coisa é que antigamente no Minecraft, você não conseguia dar os saltos de três pulos, porque antigamente você não conseguia correr no Minecraft, sim, você só podia andar, não era possível de você correr que nem eu estou correndo agora. Então é o seguinte, hoje em dia é muito fácil você dar esses saltos de três pulos aqui e até quatro, porém, antigamente, como você não podia correr, você só podia dar um salto de dois pulos, porque o de três era impossível, isso mesmo, pessoal. Então, antigamente, você só conseguiria dar um salto de dois blocos de distância assim, cara, o que é bem de... Nossa, é muito diferente de hoje em dia, pessoal, sério. Outra coisa muito fera, galera, eram os sons e músicas de antigamente, cara. Sério, quem aí vai lembrar disso daqui? Nossa, velho, caraca, caraca, peraí, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir isso aqui. Mano, que bagulho louco, velho. Nossa, eu joguei nessa época, pessoal. Eu jogo Minecraft há uns cinco anos já. Nossa, velho, caraca, isso é muito nostálgico, velho, sério. Isso é incrível demais. Quem mais lembra desse som? Deixa eu saber. Bom, outra coisa também que você já deve ter percebido é que antigamente era tudo verde. Sim, é, não tinha diferença, galera, porque antigamente não existiam biomas, isso mesmo. Cara, como não existia bioma, pessoal, tipo assim, era impossível de você aqui conseguir, né, mano, diferenciar alguma coisa. Então, tipo, era tudo verde. Olha só como que era antigamente. Era realmente tudo esse verde claro aqui, meio feio, né? Então, é, assim que era o mundo antigamente, muito diferente de hoje em dia, que é cheio de biomas novos e tudo mais, né? Outra coisa que mudou, galera, são os baús, isso mesmo. Bom, como vocês podem perceber, o baú, ele ficava virado apenas para um lado, né? Tipo assim, vou quebrar ele de novo para poder mostrar para vocês. Olha, o seguinte, mesmo que eu esteja aqui e coloque ele virado aqui, a porta dele vai ficar virada para cá, mano, para esse lado daqui. E o mais interessante é que quando a gente abriga o baú, nada acontecia. Tipo, ele não tinha animação, além da textura ser diferente. Olha só que louco, mano. Você clicava, não dava barulho e nenhuma animação, galera. Era, tipo, era um bloco estático muito doido, né, velho? Bom, outra coisa que também mudou é que antigamente você conseguia colocar escadas com um bloco de espaço e elas funcionavam, cara. Quem aqui lembra disso? Olha só, você conseguia subir tranquilamente, mesmo tendo aqui um espaço entre as escadas. Isso era muito bom porque, na época, a gente conseguia economizar, né? A gente gastava a metade das escadas necessárias para conseguir subir. Olha isso aqui, galera. Caraca, isso aqui foi muito legal e eu peguei essa época, cara. Além disso, antigamente, nós podíamos fazer uma coisa muito louca, que era tipo um X-Ray, galera. Basicamente, você colocava aqui uma areia em cima de você, né, cara? Olha só. E colocava outra. Quando você estivesse morrendo, você saía mais ou menos assim, ó. Ficava só na metade. Droga, é muito difícil de fazer. Vou tentar de novo, ó. Coloca a primeira aqui, a segunda e, olha só, sai um pouquinho, sai um pouquinho, sai um pouquinho. Olha só, galera, eu consegui fazer aqui. Antigamente, você podia fazer isso, mano, que é meio que ficar entre... Ficar metade e metade, olha só. Você ficava meio com o rosto para dentro da areia e metade do rosto para fora, cara. Hoje em dia, você não consegue fazer mais isso com a areia, né? Porém, você conseguia ver o que tinha ali embaixo no mundo, nas cavernas, ali no cantinho, como vocês podem perceber, né? Bom, pessoal, tudo isso aqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade dele. Mas eu estou curioso para saber. Então, de todas essas coisas que eu mostrei, galera, se vocês lembram de alguma delas, se foi da época de quando vocês jogavam Minecraft, escreve aqui embaixo nos comentários que eu estou curioso para saber, beleza? Então é isso aí, deixa aquele gostei no vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e tchau!